A cruz que Jesus carregou não era para ele. Primeiro porque os romanos naquela época não tinham uma carpintaria dentro da cidade. Então as madeiras que eles usavam para produzir ou fabricar as cruzes eram madeiras que vinham de outros pontos fora da cidade. Então assim sendo, teria que ter sido decidida a crucificação de alguém dias antes. Desta forma, já tinha lá pessoas que tinham que ser crucificado. Mas como houve uma mudança daqui para aqui, como houve uma mudança, a crucificação de Jesus não era para acontecer. Mas mesmo assim aconteceu. De tal forma que quando o homem foi puxado a sua mão, a primeira mão foi pregada. Como aquelas madeiras eram madeiras muito duras. Então tinha que haver um instrumento para perfurar os pontos em que tinha que entrar o prego. Então quando eles puxam a mão dele, eles perfuram a mão. Então quando tentam puxar o outro braço, porque como a cruz não era dele, como as medidas da cruz não eram dele, então o braço de Jesus não conseguia chegar naquele ponto onde o perfuro tinha que entrar, onde o prego tinha que entrar. De tal forma que tiveram que puxar o braço. Já imagina a dor que o homem teve que sentir.